Adivinha a sombra certa? Rei Leão. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like se gostar do vídeo. Fique até o final do vídeo para descobrir sua pontuação. Fique até o próximo vídeo. 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 E aí, quantos você acertou? Conta para mim nos comentários. Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este e até a próxima.